Olá, companheiros e companheiras da Camis Filtro. Eu sou o Cabeça, vice-presidente do sindicato, Josinaldo Cabeça, e precisamos fazer uma assembleia online com vocês. Nesse momento da pandemia, é a luta pela vida, mas também pelo emprego. E a empresa está propondo uma redução de jornada e de salário para manter o emprego. Por 90 dias, para o pessoal administrativo, chefes, líderes, supervisores, gerentes, o pessoal da fábrica não entra nessa redução. Portanto, a redução varia entre 10% e 20% do salário. Aí a empresa vai ver quantas pessoas vão ser atingidas aí na Camis Filtro. Lembrando que o pessoal de fábrica não terão seus salários alterados. terá estabilidade depois que acaba o acordo, pelo mesmo período. E terão também a isenção no desconto da cesta básica. Não será descontado nada nesse período que o salário está reduzido. Quem tiver dívida com o banco vai renegociar diretamente com o banco. E essa é a proposta que a empresa está apresentando para se manter o emprego nesse momento. Acesse e vote aqui. Contamos com a votação de todos vocês, com a participação. Abraço a todos e boa sorte.